E a ameaça não é só por uma percepção política do Putin, mas é uma ameaça real, geográfica. E aí a gente tem que olhar um pouco para trás na história do que é o território russo e a geografia, como que nasceu o Estado russo, como que nasceu esse povo e de onde eles estavam localizados. Eles estão localizados num lugar plano, uma grandissíssima planície, que são os estepes da Eurásia, que é uma área muito fácil de você trafegar, transitar. E isso cria uma vulnerabilidade. De invadir também. Você não tem barreira natural, então todo mundo chega até você e te ataca. E os russos sofriam com a sua existência nesse nascimento original desse lugar ali, onde está Moscou, que era o principado de Moscov. Primeiro com uma rota de invasão que vinha da Ásia Central, que era a dos mongóis. E a segunda rota vinha do norte da planície europeia, que é uma região que começa na França, passa por Holanda, Alemanha, Polônia, Ucrânia e Belo Rússia e chega dentro da Rússia. E os russos foram atacados historicamente ali pelos franceses, pelos alemães, pelos suecos, pelos turcos, não exatamente por ali, mas também por baixo. Então eles se sentem ameaçados. E ok, essa ameaça é real. Mas o outro lado da história é que, para eles lidarem com esse problema geográfico e geopolítico, ele simplesmente criou uma dominação e um império, seja o Império Russo ou seja a União Soviética, onde eu vou avançando territórios, conquistando povos e dominando esses povos. E nesse processo de dominação, ele tenta alterar as identidades nacionais. Ele tenta acabar com a independência, com a liberdade, com a autonomia de todas as pessoas. Tanto que o problema da Rússia, geopolítico, é eu, no lugar onde eu estou, eu sou vulnerável. Para eu deixar de ser vulnerável, eu preciso crescer. Quando eu cresço, eu abocanhei um monte de gente que não era parte do meu povo, dentro da minha nação. E aí eu preciso gerenciar todas essas pessoas. E aí eu preciso de uma autoridade central forte, repressora e dominadora. Que é o que aconteceu historicamente com a Rússia. E aí, óbvio que esses povos conquistados querem se tornar autônomos. e começam a lutar pela sua independência. E é isso que acontece. E aí ele começa a se fragmentar. Só quando ele começa a ficar pequeno de novo... Ele parte pela expansão. Porque ele fica se sentindo vulnerável. Porque as rotas de acesso até ele estão muito fáceis. E tudo que ele não quer, como o Oliver colocou, é que a Ucrânia vire uma base do seu rival ou do seu inimigo. Como uma base? Colocar tropas do Ocidente ou da OTAN, que é uma aliança militar, na Ucrânia. Se você colocar tropas dentro da Ucrânia, você colocou tropas, sei lá, tipo, dentro quase que da Rússia. Não dá tempo pra reagir. Então ele não vai negociar e ele não vai aceitar perder esse território. Esse é o ponto-chave pra ele. Agora, qual que é a narrativa do outro lado, do Ocidente e da OTAN? É simplesmente assim. Bom, nós estamos cercando o Putin porque nós estamos trazendo todo mundo pro nosso lado? De certa maneira, sim. Mas se você não fizer isso, o que acontece? Ele expande e ele cerca. Ele nos cerca, como ele fez quando? Na União Soviética. E aí o Ocidente tem um problema. Porque o projeto de cercar do Ocidente não é igual ao dele. O dele é um projeto de ocupação, dominação, ditatorial, imperialista. E o do Ocidente é, olha, você tem que ser uma democracia. Se juntem ao nosso projeto europeu democrático. Temos uma aliança democrática. Eu tô querendo trazer aqui a clareza desse choque de visões. Eu não tô negando que o Putin se sente ter ameaçado e que não é legítima a sensação de ameaça. Mas não fazer nada e permitir que ele avance é um problema ainda maior.